O vídeo de hoje é uma resposta para uma live do canal Kami Geek. Não, eu não estou querendo causar polêmica ou coisa do tipo, é só uma resposta honesta sobre uma dúvida que muita gente tem. As dúvidas são 1. Goku despertou o Super Saiyajin 3 lutando contra Buu ou ele já conhecia a transformação? 2. Vegeta despertou o Super Saiyajin 2 com os poderes do Babidi ou ele já conhecia a forma? A resposta curta para a pergunta 1 é Não temos certeza. A resposta curta para a pergunta 2 é Ele já conhecia. A resposta longa? Senta na cadeira e assiste o vídeo. Lembrando, passem no canal do Kami Geek e se inscrevam lá. Esse vídeo é para esclarecer dúvidas e não para polemizar. A primeira dúvida e a mais comum Quando o Vegeta despertou o Super Saiyajin 2? Um dos caras da Kami Geek, e perdão, eu não decorei o nome de vocês, teoriza que foi por conta do selo do Babidi, Enquanto o outro diz que o Vegeta já tinha a forma e o selo apenas ampliou o seu poder. Mas quem está certo nessa história? Bom, vamos lá. Nunca é dito no mangá o momento em que Vegeta conseguiu virar um Super Saiyajin 2 pela primeira vez. Mas, Vegeta desde o começo estava muito interessado em entrar para o torneio Por conta da presença de Goku. E por que Vegeta faria isso sabendo que Goku também estava treinando no outro mundo? Isso aqui é um vestígio de que Vegeta já tinha superado o Super Saiyajin 1. Mas no momento, ele não sabia que o Goku também havia feito isso há muito tempo. Na luta contra o Yacon, Goku usou o Super Saiyajin 2 para explodir o monstro. E Vegeta percebe, enfim, que Kakaroto havia superado o Super Saiyajin. E aí está o ponto. O Vegeta viu o poder do Goku, e ele sabia que o poder do Goku em Super Saiyajin 2 era maior que o dele em Super Saiyajin 2. Por isso ele aceitou ser controlado pelo Babidi. Porque ele sabia que mesmo que desse 100% de si, o Goku ainda era mais forte. Mas existe algo oficial que confirma que o Vegeta já tinha a transformação? Bom, na verdade sim. Daishu 7 tem uma linha interessante sobre o Super Saiyajin 2. Afirmando que, abre aspas, esta forma tem um poder que supera o Super Saiyajin 1 em todos os sentidos. Gohan naturalmente se transformou nessa forma por sua raiva pelas ações brutais de Cell. Enquanto Goku e Vegeta aprenderam com um treinamento severo. Ou seja, primeira dúvida solucionada. Vegeta já tinha o Super Saiyajin 2 antes de adquirir o selo Majin. E só aceitou ser controlado para suprir a lacuna de poder entre ele e o Goku. Faço um exercício mental. Imagina que o Vegeta em Super Saiyajin 2 tem 1000 de poder. Enquanto o Goku tem 1500. Com o selo Majin, o Vegeta ficaria com 1500 também. E por isso, a luta seria justa. A luta que ele queria de fato. E esses números são arbitrários, tá? Eu só inventei. Agora indo para a segunda e última questão. E essa aqui é bem mais vaga. O Goku já sabia se transformar em Super Saiyajin 3 quando chegou na Terra? Bom, a resposta pode parecer óbvia para todo mundo. Mas a questão é que isso nunca é afirmado em lugar nenhum. Mas a gente pode criar uma linha de raciocínio que faz bastante sentido se a gente considerar os episódios fillers do anime. No anime, Goku mostra uma compreensão avançada da transformação de Super Saiyajin que falta a todos os outros personagens. Ele demonstra isso ao exigir muito menos tempo para descobrir o grau 2 e o grau 3 do Super Saiyajin. Coisa que o Vegeta e Trunks demoraram para descobrir. Ele também é rápido em perceber as falhas desses graus e não cogita usar eles. Ver o Gohan se tornar um Super Saiyajin 2 na sala do tempo pela primeira vez provavelmente agiu como um catalisador que permitiu a Goku entender a transformação mais a fundo. A partir daí, seu entendimento de como evoluir corretamente entre aspas na transformação do Super Saiyajin provavelmente o levou à conclusão de que o próximo passo além do Super Saiyajin 2 era possível. Sem contar outro ponto. Goku treinou durante 7 anos no outro mundo com um corpo que consome menos ki e se desgasta menos. Ou seja, ele poderia testar os seus limites o tempo todo além de ter parceiros de treino muito poderosos. Nunca saberemos qual tipo de treinamento o Goku fez no outro mundo mas foi bom o suficiente para ele ser o único Saiyajin a ultrapassar as barreiras do Super Saiyajin 2 sem auxílio de ninguém. Lembrando que o Gotenki já sabia que o Super Saiyajin 3 era possível porque ele sentiu a energia do Goku e meio que conseguiu copiar o que ele fez. Já foi provado que evoluir o Super Saiyajin não depende unicamente de raiva então não é difícil traçar o raciocínio de que o Goku treinou muito para alcançar esse estágio também. No podcast, vocês acabaram postando um açaí por causa dessas respostas. Eu não sei muito bem quem ganhou, mas parabéns para o vencedor. É isso. Tchau. Aí mais tarde tem outro vídeo, tá? 3 horas. Tchau. Tchau. Tchau.